Gente, aqui tá o episódio 2 da batalha, que a gente falava que os aminatronics do meu FNAF contra o Nightmare Fox Que gente, lá assim que eu desliguei o vídeo Não sei Então gente, pode gravar o vídeo, não é mesmo? É Isso daí, isso daí, então bora Eu seguro o aminatronics do meu cabeça O que você tá fazendo na nossa peixaria? O que você tá fazendo? Não gostei muito de você não Você vai ficar Cadê o meu braço? Galerinha, pode dizer onde tá o meu braço Não deve ter caído Não Gente, eu vou encer... Gente, olha que eu encontrei bem aqui na minha... Pega aqui Olha gente, olha que saiu Vou pegar de novo Gente, olha o que eu... Pega aí Amascarador Gente, pera aí Tô pegando Boneco Tô boneco Que morreu Aqui, ó O sem cabeça Só que Quem? E? Aqui, olha o boneco Por ter você feito isso com o meu amigo Meu guicho Você vai parar Minha perna Você quebrou minha perna Vou cair Ai meu Deus Ai, agora você vai pagar o que fez com ele Não 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 Você vai pagar o que fez Não, não vou pagar não 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 Ah Ai, eu acabei Ó lágale Então gente, a gente vai fazer o Jump Scary do Anacronic, e eu já sei como é o Jump Scary, é 1999.